Demora 2P do Dendê, tu é foda hein moleque E os demais saudades do John Cena Naquele tipo assim pai, foi hoje Tava lá do Guará, tava pela Cear E o Salomão e o Alegrinha e o cara de rádio Vibiu em Brasadinho, o Paul e o Didi Viradinho na onda da bala em frente O Mercadeira, Balinha da Azul, o East Red Bull É maratona do Chapola, 38 anos Seguindo o Rajadão, é continuação Tropa do Gilberto do Olavo, os criados do Fernando Desce o Império Bold, que a tropa tá de soce Maconha boa, vem na boca a pé, Filipim Dende tá tranquilão, parabéns estilão Aos tacabala aqui do morro que pegou o dentinho Agora o pique é esse, coisa boa da verde É só Grimley e Bucana com amoroso bebe Sistema Bachiano, esse é o pique do mano Marreco já brotou na pista, tá com o mano Cabelinho, louro e gel, da Rosa, Pazão Léo Liberdade pro FB e pro Menop é sujo Suécia, dragão baça, Maru sabia a faixa O mano, build lá da Peles é o terceiro puro Saudade do Janjão, do Logan meu paizão Do metal, do meno, a chininha, a saudade do Jonsu Na ilha tá mó paz, BQD nunca mais Se vim de trem é essa em cima, só papo no lombo O paizão ensinou, primeiro é o morador Segundo é o morador e em terceiro é o morador E se quiser caô, vem pro pai já falou É só Macon na direção e se quebra quebrou O paizão ensinou, primeiro é o morador Segundo é o morador e em terceiro é o morador E se quiser caô, vem pro pai já falou É só Macon na direção e se quebra quebrou O paizão ensinou, primeiro é o morador Segundo é o morador e em terceiro é o morador E se quiser caô, vem pro pai já falou É só Macon na direção e se quebra quebrou O paizão ensinou, primeiro é morador, segundo é morador e terceiro é morador E se quiser acabou, vem com o pai já falou, é só moco na direção e se quebra tempo Demora do espio do Dendê, é moco em cima, é moco embaixo Obrigado